O Senhor Jesus retira-se para Nazaré E partindo dali chegou a sua terra e os seus discípulos o seguiram E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se admiravam dizendo De onde lhe vem essas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada E como se fazem tais maravilhas por suas mãos Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele O Senhor Jesus lhes dizia Não há profeta sem honra se não na sua terra Entre os seus parentes e na sua casa E não podia fazer ali obras maravilhosas Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos E estava admirado da incredulidade deles E percorreu as aldeias vizinhas ensinando É, meu querido irmão Se você ficar surpreso pela falta de fé Ou até por zombarem de você Pela incredulidade De alguns daqueles que estão de repente na sua casa Ou na sua parentela Mas que não dão crédito a você Não dão crédito a você como servo do Deus Altíssimo Fica tranquilo O Senhor Jesus passou por isso também Evite briga, evite confusão Prefira o silêncio O silêncio Ele ajuda a manter a paz Não precisa convencer ninguém De Deus Nem obrigar ninguém a nada Mas O Senhor Jesus também ficou admirado Da incredulidade desse povo Então ele percorreu as aldeias vizinhas Ensinando Versículo 7 Chamou a si os doze E começou a enviá-los de dois a dois E deu-lhes poder Sobre os espíritos imundos E ordenou-lhes que nada Tomassem Para o caminho Senão um bordão Nem alforje Nem pão Nem dinheiro no cinto Mas que calçassem sandálias E que não vestissem duas túnicas Então o Senhor Jesus não deixou ninguém Muito preso A coisas materiais Mas Ele apenas mandou eles seguirem E Que ia haver uma provisão Por onde eles forem Versículo 10 E dizia-lhes Na casa em que entrardes Ficai nela Até partir Diz dali E quando alguns Vos não receberem Nem vos ouvirem Saindo dali Sacudiu o pó Que estiver Debaixo dos vossos pés Em testemunho Contra eles Em verdade Vos digo Que haverá mais tolerância No dia do juízo Para Sodoma e Gomorra Do que Para os daquela cidade E saindo eles Pregavam ao povo Que se arrependesse E expulsavam Muitos demônios E ungiam muitos Enfermos Com óleo E os curavam Aleluia Glórias a Deus Então o Senhor Jesus Chamou os doze E enviou De dois em dois Para fazer a obra Do reino de Deus E Deu uma instrução Para que eles não Levassem Muitas coisas Com eles Mas O mínimo O básico Porque o Senhor Provavelmente sabia Que haveria provisão Então Não devemos Ficar preocupados Com o dia de amanhã Com o que vai ser Se Deus cuida das aves Se Deus cuida dos animais Nos pássaros Veste A erva do campo Nós não precisamos Nos preocupar Pois Ele também Proverá Sobre nós Ele também Nos dará O que for preciso Necessário E podemos Ficar tranquilos Descansar em paz E continuar Buscando Estar no centro Da vontade do Pai Fica na paz Até o próximo vídeo Fica com Deus Até mais Até mais Tchau Tchau